Música Meio Mico, eu vou ao Maracanã Já tô cegu, ti me quis sofrer Vou levar foguetes e bandeiras Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Não quero Badeira numerada Vou ficar na equibancada pra sentir mais emoção Do que meu time Volta pra beber E o nome dele são vocês Que vão dizer Oh, oh, oh 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 Domingo Eu vou ao Maracanã Com você pro time que sou fã Vou levar foguetes e bandeira Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Não quero Badeira numerada Vou ficar na equibancada pra sentir mais emoção Do que meu time Volta pra beber E o nome dele são vocês Que vão dizer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que assim é demais, serenão, serenão É maior, é maior É, não, é, não, é, não, é, não, é Ó, oh, oh